É o perfil da personalidade de vocês em fazer uma redação sobre o tema O que ser um macho supremo significa para mim Redação? Ele desafiou minha supremacia e depois me arrastou pra cá É Eu quero dar uma lição desse garoto ingrato Ah, é, então por que não... Acredite, senhor, uma redação convincente e bem estruturada pode ser uma poderosa arma de ensino Mas pra que toda essa papilada? A gente veio pra cá pra brigar Garotinho, seria bom você colocar um pouco dessa sua agressão nesses formulários Tem que apertar bem, é, tem que passar por muitos carbonos Não podemos fazer isso como antigamente Ah, hum, como assim? Eu quero dizer brigar, batalhar...